E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá falando o PowerMlock E sejam bem-vindos a mais um vídeo de Jurassic World The Game Então, bora lá! Bom, hoje a gente vai falar sobre um dinossauro VIP Que vocês já estão vendo ali, só que vocês não sabem o que aconteceu O título tá escrito Terror dos Tiranossauros Vocês podem pensar Ai, é o Espino Ah não, o Espino tá na incubação Tirar ele Tirar ele aqui Vai travar a edição, mas tudo bem De primeira Vamos ver ele aqui Ó, Espino não Alimentar ele, tá ligado? Agora temos um Espino bolado Isso aí Mas por que Terror dos Tiranossauros? Um desses dinossauros está na família do T-Rex Que é o meu primeiro carnívoro VIP, que eu me lembro Pois é, esses dias eu consegui um ouro puro Consegui comprar um pacotinho E veio repetido Mas veio repetido bom Sabe por que? Porque agora o meu carnívoro VIP tá na mesma classe que os VIPs antigos O Proceratossauros foi pro 20 Olha que top Ó, a coloração dele já aumentou Tá mais bonito Tá mais legal E dá mil de ataque Cara, muito pouco E a Thammy tá uns dinossauros correndo Por causa que o terror dos Tiranossauros Então faz sentido isso Daí os dinossauros correrem dele Foi só uma explicação aleatória Que eu tava sem ideia de Thammy De como vai ser o título Mas enfim Bora testar o nosso queridíssimo Proceratossauros em alguma batalha aleatória aqui É, eu queria equilibrar ali Os comuns Mas ok Vamos atacar o Corbulo Rinco Corbulo Rinco Vamos ver Ataque negativo Menos 500 Caraca moleque Proceratossauros é top Tá ligado Respeita Meu Proceratossauro Hum Irritator Caraca Primeira vez que eu vi um filme Mudar pra um carnívoro Quando o carnívoro Já E Morreu Desfaleceu Morreu É Não sei Tá Mano Não adianta Proceratossauro É top Caraca mano Só dei azar Não dá nem pra matar o Alossauro Eu acho que eu não tenho Alossauro Ou devo ter Mas Ah não Não tem desbloqueado Acho que só no mercado de âmbar Ah melhor agora eu mato Dois mato Tá Fiz o adversário Só esperar agora Tá Mas caraca mano Foi uma sorte Tem um carnívoro Bem forte Do lindos Meu melhor dinossauro Não é nem por opinião É É top Sono Cara Tô com sono Sono Ignora a fofoca de fundo Sou minha família E não é por política Tá É fofoca mesmo E bom pessoal Antes da gente terminar o vídeo Vamos ler Umas informações do Proceratossauro Proceratossauro significa Antes do Ceratossauro Ou antes do Lagartishiflis Porque acreditava Se Tratar de um ancestral De um Predador Com 3,5 metros O Proceratossauro Precisava sempre Ficar atento A presença de Predadores maiores Até Mesmo quando Está caçando É O tamanho pode enganar Mas o Proceratossauro é É Na verdade Um dos Primeiros Tiranossauros Descobertos Os dentes longos E o maxilar Estrito Do Proceratossauro Permitem que ele Dê mordidas rápidas E cortantes Como Uma tesoura É galera O Proceratossauro Era top Bem pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Vê seu like Se inscreve Ative o sininho Partiu o canal Se inscreve E comenta O seu vídeo Falou galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau